Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês meus amores? O vídeo de hoje é pra testar os produtinhos da Fenza, tem muita coisa que a Fenza lançou Muita coisa legal, muita coisa pra batera, eu tô aqui com a minha pele pronta, tá? Fiz o sobrancelha, fiz uma pele assim rapidinho, passei um corretivo, uma base, fiz um contorninho, enfim E nós vamos testar as outras coisas da Fenza aqui agora junto, botar na real, ver o que é bom, o que não é Enfim, vamos lá, tá? Fiz o nosso milhares de coisas, eu vou mostrar o swatch pra vocês agora, mas antes eu peço pra você Amiga que amiga, favorita o vídeo, se inscrever no canal, me siga lá no Instagram O bagualdoart1 e o bagualdoartstyle agora, pra quem quiser conferir os meus looks do dia, tá gente? Então bora lá começar a mostrar pra vocês primeiro o swatch e depois eu venho aqui com o vídeo lacrador Pra gente começar lacrando na pele, né gente? Bora! Bom amor, eles vão começar mostrando pra vocês esses batons aqui da Fenza, ó Eles lançaram uma coleção assim, bem legal Ele vem escrito batom líquido coleção Velvet, ou seja, ele é bem aveludado, tá? E essa daqui são as cores, ó Tem vários roxinhos, tem um vermelhão assim, bem puxado pro laranja Tem um vermelho mais puxado pro rosa E um bem vermelho roxão E o bom deles é que eles tem nome, por exemplo Um se chama Malva Esse vermelho que eu falei que parece um laranja, ele chama vermelho vintage Ele é muito lindo E tem outro aqui que chama Charme Enfim, tem vários batons que eles lançaram São sete cores, se não me engano, de batons novos E eles lançaram também os iluminadores em mousse Então são três tons, ó Um mais luz e, um mais champanhe, um mais dourado E a embalagem deles são assim, olha que legal, ó Essa é a embalagem deles, bem bonitinha E o aplicador é um bico dosador, ó Então você não desperdiça produto, tá? Eles também lançaram, gente, essas sombrinhas aqui unitárias Em vários tons, são oito tons de sombra, igual essa daqui E eles podem, elas podem ser usadas, é... Uma cor única, ou pode ser usada como blush Pode ser usada como sombra nos olhos Ó, deixa eu pegar uma aqui pra vocês verem, ó Por exemplo, esse duo aqui, a gente já consegue usar ele até como blush Como contorninho pro dia a dia Eles lançaram também a bruma fixadora, que é essa daqui, ó Ela tem uma fórmula enriquecida com colagem no extrato de flor de lótus e zengibre Então deve ser bem refrescante Eu estou curiosa pra ver esse produto Também a água bicelular deles é bem grandona, tem 200ml Ela limpa, tonifica, remove a maquiagem e não é oleosa Vocês sabem que isso aqui é vida, né, gente? E por fim, eu vou mostrar pra vocês, é um lançamento bem legal Essa paletona aqui, ó, ela chama Paleta de Blush Londres E olha só que coisa mais linda, gente Você abre ela, ela é de lata E aqui tem todas as cores de blush, tá? Então agora eu vou mostrar pra vocês a aplicação na pele E aí, galera, vocês viram os swatches aí da Fenza, né? Eles arrastaram na coleção, gente E agora eu vou começar usando o quê, gente? Eu vou começar usando o pó facial ultra fino da Fenza Isso aqui é uma super tendência na 25, né, gente? Ó, ele é assim, tem aquela embalagem tradicional Igual os outros pós, beleza? Ele tem 14 gramas e essa cor aqui, a minha, é a bege claríssimo Ou não sei como ela vai funcionar, tá? Ele tem um cheirinho forte Não é um cheiro muito caquinho O cheiro dele é forte comparado aos outros pós que eu tenho Mas quanto a isso, não me irrita muito, tá? Então, vamos lá, aplicar ele no rosto Pra ver como ele vai funcionar, né? Olha só a cobertura desse pó Gente, super gostei Achei que ele é bem fininho Ele espalhou bem com a esponjinha, tá? Eu vou deixar ele dar uma cozinhadinha aqui Antes de eu remover, beleza, gente? Bom, meus amores, deixei ele dar uma cozinhadinha aqui, né, gente? Antes de remover E agora a gente vai remover com o pincelzinho de pó, tá? Legal, removi Achei que ele deu aquela marcada Legal, gosto E não ficou nada over, ó Pelo que eu andei vendo Eu acho que ele não vai estourar, tá? Pelos outros pós que eu já andei usando Eu acho que ele não vai estourar Acho que ele vai ficar legal, ficar bonito Pelo que eu tô vendo aqui na câmera e na luz, tá, gente? Bom, vamos para outro lançamento da Fenza Que é esse aqui É a paleta de blush Londres Gente, olha que legal Ela vem com mega espelho Só que esse espelho aqui Eu não gostei muito Porque ele meio que distorce a minha imagem Então, tipo, o espelho não vou usar, tá? E é uma paleta de blush com oito tons É bem bonita essa paleta, gente Vou pegar aqui um pincelzinho agora Para aplicar o blush, beleza? E eu vou usar duas cores Eu vou usar essa cor aqui E essa cor aqui, mais alaranjadinha Então vamos lá pegar Olha só, até com facilidade Não esfarela, beleza? Ó lá, ó Eu quero deixar minha pele um pouco mais bronzeadinha Então eu vou usar esse rosinho primeiro E depois eu vou usar o mais laranjinha por cima Porque eu adoro esse efeito de bronze, assim, sabe? Enquanto agora eu vou pegar o laranjinha Que é esse aqui Com esse pincel, tá? Não vou nem trocar de pincel E eu vou passar por cima desse rosinho, né? Só pra gente dar um ar, assim, de saúde pro rosto, sabe, gente? Eu adoro, ó Ele fica mais pêssego do que rosado Olha que lindo que ficou Amei, tá? E daí vieram outros tons Eu acho que essa paleta se adapta aí Pra todos os tons de pele, tá, gente? Tanto pra negra, pra branca Porque tem desde um tom bem laranjinha bebê Até tons mais escuros Como esse daqui Que dá perfeitamente pra pele negra Gostei bastante, tá? E tem um tom deles Que tem um ilhinhozinho bem sutil E olha como ficou, tipo, com cara de saúde, gente Eu gostei bastante, tá? Então agora vamos testar a parte dos olhos Os afins lançam muita coisa para os olhos, gente Muita coisa mesmo Vocês devem ter visto aí os duos No swatch E o que eu vou fazer pra vocês Eu vou usar três duos, tá? Eu vou usar o C4 Eu vou usar o C3 E vou usar o... Ué, alguma coisa tá errada aqui, gente C4, C4 Tem dois C4, mas de cores diferentes, ó Então eu acho que a pesa deve ter errado aí na numeração Na hora de ter colocado Mas enfim, isso não importa O que importa são as sombras Agora a gente vai dar aquele close Deixa eu ver se tá tudo ok Eu acho que eu coloquei muito próximo Assim, acho que tá melhor, né, gente? Então Espero que eu esteja focado E agora a gente vai começar a trabalhar o nosso olho Então deixa eu pegar aqui Primeiro pincelzinho de esfumar E eu vou começar com a sombra C4, tá? Que eu falei pra vocês Ela vem escrito com validade 2021 Então até lá já gastei tudo Bom, deixa eu pegar aqui o meu espelhinho E vamos começar a trabalhar agora esta sombra, tá, gente? Eu vou usar primeiro esse tom aqui marronzinho, tá? Pra gente começar Lembrando que essas sombras Algumas delas tem brilho e outras não Ó, de tocar ela já deu uma esfarelada Mas, assim, é uma coisa também que não me importa muito Se a sombra tiver uma pigmentação legal Eu não me importo com o esfarelamento Eu só espero que ela seja boa pra esfumar, né, gente? Que é o que importa Então vamos lá aplicar Ó, é um arrom bem sutil Um arrom bem levinho Ó, o que eu tô vendo ali Vai pro pincel com calma Não precisa forçar muito, tá? A mesma paletinha Agora eu vou usar a cor do lado Com o mesmo pincel, tá bom, gente? Ele é um marrom um pouco mais escuro Olha, na hora que ele entra aqui Ele já fundiu com o outro Achei que a cor mescou bem E olha só Que bonito que ele ficou Vocês estão conseguindo ver, gente? Direitinho Acho que a luz tá muito forte Deixa eu dar uma baixada aqui nessa luz Olha, gente, depositei a sombra Agora eu vou trocar de duo, tá? Agora eu vou pegar o duo Que é o mais quente da coleção Que é o C3 Esse aqui E eu não vou trocar de pincel, tá, gente? Eu vou usar o mesmo pincel E vou trabalhando todos esses marrons Não vou colocar trocando de pincel, não Porque, ó Com o pincel só a gente consegue fazer várias coisas, tá? É só você ir começando com a sombra mais clara Você tem que fazer coisas mais escuras depois E fica tudo maravilhoso Bom, então eu vou começar com a cor mais clara Dessa paletinha Que é a C3, tá? Também agora Do outro ladinho aqui Eu vou pegar E vou esquentar mais ainda Agora usando um pouco do laranja, tá? Tem uma cor aqui Que ela é bem alaranjada Eu gostei bastante Uau Olha como ficou legal Agora eu troco de pincel Eu vou fazer isso na parte de baixo, tá? Eu vou usar o MV Que é da mais vaidão do 06 Então vou usar essas duas corzinhas aqui na parte de baixo Bom, amores, como vocês viram aí, ó Ela bem aceleradinha Ela caiu sobre o meu olho Mas quanto a isso Eu não tenho muito problema Eu depois vou limpar E fica tudo ok, tá? Então eu vou usar agora Este tonzinho aqui Eu vou usar um pouquinho só do azul Com o mesmo pincel que eu apliquei Os... Os marrons Só pra mim Dar uma escurecidinha Aqui no meu cantinho Externo Aqui, tá? Ó Tô vendo que ele já deu uma escurecidinha De leve Tá bom, gente? Tá vendo? Escolheceu E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar Uma das sombras líquidas Na verdade é o iluminador líquido Mas eu vou usar ele como sombra Vou mudar a função É o iluminador líquido Faces E a cor que eu vou usar Deixa eu ver que cor que é aqui, gente Ai meu Deus É a Nude Fine, tá? Então eu vou usar essa cor E eu vou aplicar diretamente com o aplicador dele Gente, olha só Apliquei no iluminador líquido, tá? Agora eu vou fazer os detalhes Dessa parte aqui Eu vou usar agora Este tomzinho mais claro Pra iluminar baixo As sobrancelhas E o cantinho da lágrima E aí, minha gente Olho finalizado É isso que eu vou fazer Tá? Então agora O que eu vou fazer? Eu vou pegar a máscara de cílios Essa aqui é New York Ela é uma máscara de cílios Que curva Então vamos aplicá-la A gente vê como que funciona Agora eu apliquei a máscara de cílios A gente vê como ficou Esse lado com E esse lado sem O que eu vou fazer agora? Eu vou repetir esse mesmo processo Nesse olho de caco Lá dos cílios postiços E já volto aqui Pra falar com vocês, tá? Segura aí Bom, meus amores Voltei aqui Olhem só Colhei os cílios postiços Tá, gente? Eu fiz um delineado Só na base Onde eu coloquei os cílios Pra dar um acabamento melhor E agora eu vou usar Esta Máscara em color Da Finsa Que eu amo Ela já tá até marrom De tanto que eu uso Uma sobrancelha Só pra me deixar Os meus fiozinhos No lugar Eu sempre faço esse passo Gente Porque eu acho muito importante Prontinho Sobrancelhas fixadas Eu apliquei também O lápis branco Da Finsa Aqui na minha ilha d'água Deixa eu mostrar pra vocês Como ele é Tá vendo? Lápis branco Apliquei ele na linha d'água Pra dar um acabamento mais bonito Eu prefiro o lápis branco Do que o lápis preto Tá, gente? Agora vamos para os lábios Eu vou usar este moranguinho Aqui primeiro Que esse aqui é um clássico Da vida Deixa eu abrir Minha unha tá muito grande Eu preciso cortar, gente E daí agora Eu vou vir Deixa eu ver se tem algum pincel Aqui de boca Acho que não tem Eu vou ter que aplicar Com o dedo mesmo Então eu vou pegar A parte mais escurinha Que tem dois, ó E vou só dar uma meladinha Na boca Antes de passar o batom, tá? Vou aplicar só Que esse moranguinho Já tava lindo Mas eu vou aplicar o batom E o batom que eu escolhi É esse aqui O Velvet E ele é a cor Vermelho Vintage Tá, gente? Então vamos aplicar Esse vermelho Vintage Bem Power Amores, olhem só Apliquei o batom E olha o poder desse batom Gente, parece que ele é laranja Mas ele não é, tá? Ele é um vermelho bem aberto Assim, porque eu não gosto desse vermelho Nem compro esse batom Porque, tipo assim, gente Ele é um vermelho Que, tipo, você chega primeiro Que todo mundo no lugar Ele é muito lindo Ele é mais bonito Pra usar, assim, com maquiagem Mais quente, sabe? Acho que é uma maquiagem Muito colorida Não vai ficar legal Mas com a maquiagem Mais marrom Mais puxada por laranja Mais quente Tons terrosos Esse vermelho Vai ficar lindo Uma vez mais Esse vermelho, gente Fala que a coleção Tá mara, né? Ele é um batom Super confortável de passar Ele fica sequinho na boca O barato Tá bem bonita, né? E agora nós vamos testar o que, gente? Nós vamos testar a bruma facial Que eu estava louco pra usar Ela diz aqui que ela tem Uma formulação enriquecida Com colágeno Extrato de flor de lótus Gengibre Tem ação nutritiva E hidratante, tá? Então vamos lá Aplicar essa bruma Deixa eu testar primeiro aqui O tester dela Bom, tá espirrando legal Então vamos aplicar no rosto agora, tá, gente? O cheiro dela é muito agradável Ela tem cheirinho perfumado Realmente remete A flor de lótus Quando você aplica ela no rosto Ela já começa com a sensação de frescor E ela tem um cheirinho realmente de flor Sabe quando você tá passando assim Num lugar que você vê um jarge bem bonito Ou que você vê aquele cheiro de flor Tá passando no par Que vê aquele cheiro de flor É isso que remete A um cheiro de flor Com certeza deve ser Por causa do extrato da flor de lótus, tá? Sobre o gengibre Eu achei que ele teria uma ação mais ardentezinha Mas não Tá super ok Super normal E a ação é nutritiva e hidratante Isso eu vou sentir com o tempo, tá? Porque como é a primeira vez que eu tô usando Eu não posso falar com firmeza pra vocês Mas eu gostei Ela tá secando bem rápido no rosto Tô sentindo assim, sabe? Dá uma grudadinha na make E é isso, gente Eu espero muito que essa bruma funcione Que ela me dê bons resultados Ó, vocês viram Derreteu no meio Tem muita gente que tem medo de usar a bruma A gente não fica com medo Esse produto só quer para usar mesmo, tá? E tem que ser usado Então é isso aí A pesa arrasou nessa bruma, gente Olha Tô gostando bastante A única coisa assim Que eu vou negativar nela É o pump, tá? Eu achei que ele Eu achei que o O pavorizador, né? O pulverizador dela É... Eu não sei se é a minha Mas eu acho que ela tá com problema Que ela direciona o jato muito forte no rosto Eu acho que isso não é legal Mas de resto A bruma está mara, tá, gente? Ó Ela já secou no meu rosto E olha aí como que ficou a maquiagem Gente Agora eu vou dar aquele Close da humilhação pra vocês verem E daí a gente já finaliza esse vídeo Tá, gente? Bora lá pro close Bom, meus amores Finalizando aqui o vídeo com vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado Dos produtinhos da Tenza Que eu andei usando Gente, tem muita coisa ainda aqui Que eu não usei Por exemplo Este antioxidante aqui Que é um brilho de unicórnio Por sua mágica de unicórnio Agora eu vou deixar pra mim usar No vídeo de comprinhas Ou... Comprinhas não Eu vou deixar pra mim usar No vídeo de testando o Mix da 25 Então alguns produtos que eu não usei Nesse vídeo aqui Porque são muitas coisas Eu vou usar neste outro, tá? Então eu vou pegar a cozinha de várias marcas E entre eles vai estar Essa porção mágica aqui Da Fenza, tá, gente? Gostou do vídeo? Dá um joinha pra mim Qual produto você compraria Qual produto que você não compraria Gostou da maquiagem? Comenta aí pra mim O que você achou Gente, eu vou com essa maquiagem Aqui pra tudo que eu até canto Olha só que maravilhosa Tipo, por repente Com o head carpet Com o casamento Achei babadeira, ó Muito linda Obrigada, Fenza Pelo presente Ai, eu queria mostrar uma coisa Pra vocês, gente, ó Eu recebi Essas coisinhas da Fenza Dentro da sacolinha Muito linda Com muito amor Olha só Fenza make-up Glow art Amei Fenza, obrigada Seja a bola do meu coração, tá? Um beijo pra todos vocês Até o próximo vídeo Não deixe lá no Instagram Que eu te dou só Porque esse make aqui Tá bafo Vai lá Mua Mua